A gente está falando aqui de uma coisa que trabalha com a parte da tecnologia, certo? E até cinco anos atrás, a gente não tinha ainda tantas possibilidades de design como temos hoje a nível de tecnologia. Por exemplo, de democracia dessa parte do design. Então, o Canva, por exemplo, ele é uma vitória, ele é uma conquista, ele é uma democratização muito gigantesca a nível global de muitas pessoas que sempre quiseram, ou então, das pessoas que sempre quiseram estudar Photoshop e nunca conseguiram. E também das pessoas que nunca começaram no design porque sempre acharam o Photoshop difícil. Então, o Canva é mais simples. Alguns aplicativos de imagem, alguns aplicativos como PixArt, como a própria versão do Photoshop para celular, aplicativos de edição de imagem, foto, não sei o que e tal, que particularmente eu desconheço a maioria porque não é o que eu uso, o máximo, mais próximo que eu cheguei dessa democracia do design foi ali o aplicativo do Canva, tá? Todos os outros aí, sinceramente, eu nem me interesso porque talvez eu possa atingir a fazer uma aula sobre isso, tá? Porque, particularmente porque não foi por onde eu comecei. Então, assim, o meu absoluto zero aqui que eu quero te passar é é você ter minimamente aí um celular para começar. Para começar, ok? E uma internet, beleza? Porque no final das contas, a internet hoje, ela é o principal porta de acesso para você não fazer necessariamente trabalhos para internet, posts de Instagram, posts de Facebook, posts para anúncios. Não necessariamente esse tipo de trabalho. Você pode utilizar aí o Canva gratuito para fazer cartões de visita e utilizando o seu celular, tá? A grande questão é que você precisa entender o quê? O domínio técnico. Onde que aperta? Como que aperta? Você entender que o computador, pelo fato de ele ter uma tela maior, o celular é diferente, que muitas vezes o menu que fica em cima do computador fica embaixo do celular. Então, vale a pena você desbravar. Vale a pena você, de fato, olhar tutoriais. Olhar aqui as minhas aulas e se você só tem celular, começar por isso. Então, novamente, eu falo começar porque o ideal é que você trabalhe a partir de um computador. Só que, como eu sei, nós vivemos no Brasil, país de terceiro mundo, país onde a gente tem um desemprego gigantesco, país onde eu sei que não tem as mesmas possibilidades iguais para todo mundo, eu sei que, minimamente, se você está assistindo a minha aula aqui, você está assistindo minimamente a partir de um celular. E a partir desse celular, você já consegue, sim, fazer alguma coisa, fazer, sim, algum dinheiro, ok? Então, esse é o meu absoluto zero. E a questão de, ah, mas eu não sei design. Aprende. Aprende. Se, do dia para a noite, eu quiser largar isso daqui e aprender uma outra coisa, eu vou conseguir aprender. Espera aí, eu comi na infância, meu cérebro, eu tenho um cérebro de um tamanho normal, eu consigo falar, eu consigo me comunicar com as pessoas, eu consigo ali ter uma dicção de raciocinar as minhas ideias. Então, eu acho que eu consigo aprender coisas novas, sim. O problema é que você, muitas vezes, se auto-boicota por besteira. Você, automaticamente, já se coloca, você mesmo é o seu pior inimigo. Você mesmo é o seu próprio sabotador. Você mesmo, pelo fato de não conseguir fazer uma coisinha que estava no vídeo gravado do Diego, você joga tudo para o alto e fala, ah, eu não consigo mesmo, eu sou um bosta. Cara, para quê? Persistência, entendimento. Às vezes, ninguém nunca te falou isso que eu vou te falar, mas às vezes você é mimado, você é mimada. Pelo fato de você não conseguir fazer pela primeira vez, você já desiste? Então, primeiro eu falei do ponto de vista técnico, agora eu estou falando do ponto de vista mental. O absoluto zero é para... Por isso que o meu lema é aula para quem quer aprender. Porque quem não está nem disposto a aprender, amigo, nem começa. O que é bom, porque já tira logo você da concorrência. Você nem é concorrência para a gente. Agora, quem quer aprender, o aprender exige erro. Aprender não é acertar. Aprender é errar. Porque só a partir do erro que é o que você aprende. É quando você descobre que você fez errado que muitas vezes você aprende o certo. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.